Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera E me jurando estar apaixonada Prometer o mundo nunca me deu nada Você não cumpri nada Que eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Vou provar um gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no teu jogo Procurando a água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e uma sola chora Sinto que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mente também E que parece feita Que você me fala Vou acreditando Mente também Que até chega imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que sementes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e me emociono e chora Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Mesmo sendo falso o ar Mesmo sendo falso o ar Sinto que respirou Diz também Diz também Que até chega imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mentes tão bem Você mentes tão bem Diz também Diz também Oh Diz também Tchau.